Música Era um menino, como todas as crianças, só que tinha esta fé imensa. Participava todos os dias na missa. O que Carlo dizia, vivia-o. Era o testemunho da sua experiência direta de cristão. A igreja era o local onde ele ficava em silêncio, em oração, na adoração. O estilo que iria levar para fora na vida. Nasceu em maio de 1991, em Londres. O que é que eu ando a fazer pela minha santidade pessoal? Foi batizado em pequenino. Segundo a mãe do Carlo, numa entrevista, os pais eram católicos, do tipo não praticantes. Iam à missa apenas em momentos marcantes da vida. Os avós do Carlo têm uma vida de fé mais viva e forte. Sinais de fé e de amor a Jesus desde muito pequeno. Quer ir à igreja, dar um beijinho a Jesus e a Nossa Senhora. Cresce como um jovem normal. Cuida da vida cristã diante dos colegas, na escola, defendendo com firmeza a doutrina católica. Por exemplo, debate em que era o único contra o aborto. Morreu muito jovem. Era um gênio na informática. Gostava e sabia programação e defendia que deviam saber de programação e não só dominar programas na ótica do utilizador. Foi assim que levou a própria vida. O gosto pela programação é sentido na proposta de Carlo em que devemos de agarrar a vida por dentro. E ele é este exemplo de vida e de fé. Pegar tudo por dentro e não apenas de uma forma superficial. Carlo Acutis faleceu a 12 de outubro de 2006, com 15 anos. Foi beatificado a 10 de outubro de 2020, em Assis, na Basílica de São Francisco. Legenda Adriana Zanotto